Menino do céu, obedeça a sua mãe, mãe é amor incondicional, mãe é sabedoria, mãe é proteção, mãe é prevenção Mas antes, obedeça a sua mãe, curta, compartilha, deixa o seu like Mãe é a verdade, mãe é a sabedoria Por que você anda mentindo menino? Foi sua mãe que ensinou isso? Com certeza não, mãe é proteção, mãe é prevenção, mãe é cuidar da casa, do planeta, da terra Todos nós devemos agir como nossas mães, cuidando um dos outros, cuidando do nosso meio, cuidando de onde nós vivemos Praticando o amor incondicional por outras pessoas Isso é ser cristão, ser cristão é respeitar inclusive outras religiões Mãe é fazer o bem sem escolher a quem Mãe é prevenção, mãe é proteção Coisa que muitos negacionistas e mentirosos não estão fazendo Feliz dia das mães a todos nós